Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um brigadeiro de churros para recheio. Rechear naked cake, bolo de pasta americana. Eu já fiz a minha massa. Eu assei três massas dessa daqui, a massa manteigada e coloquei, acrescentei na receita dessa massa manteigada, uma colher de sopa de canela, só isso. E agora eu vou ensinar para vocês o recheio de brigadeiro de churros. Então vamos lá, vamos começar. Então para o brigadeiro nós vamos precisar o brigadeiro de churros, duas latas ou duas caixinhas de leite condensado. Eu vou usar o piracanjuba. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não quero o brigadeiro de churros com cor de doce de leite. Se eu quiser com cor de doce de leite, ao invés de usar duas caixinhas de leite condensado, eu uso uma e uma lata de doce de leite. Aí eu vou ter o brigadeiro de brigadeiro de brigadeiro de churros com cor de doce de leite. Eu quero ele clarinho. Vou colocar duas caixinhas de creme de leite. Vou misturar o leite condensado com creme de leite antes de ir ao fogo. Misturei bem. Eu vou acrescentar 20 gramas de manteiga. Essa sem sal. Quem não tiver manteiga pode usar a margarina. Não tem problema. Eu vou colocar uma colher de sopa de canela. Claro que fica a gosto de cada um. Quem quiser menos, coloca menos. E agora é só levar o fogo. Então, gente, vocês vão levar o fogo baixo ou médio, mexendo sem parar. Até dar o ponto correto do brigadeiro de recheio. Gente, o ponto é esse aqui. Você levanta a colher, ele forma um morrinho em cima do doce. Ou você vira a panela e vai perceber que está desgrudando do fundo. Esse é o ponto que eu quero. Eu não quero um ponto de bico muito duro, porque ele vai endurecer e vai ficar do jeito que eu quero. Então, eu quero esse ponto aqui. Olha o morrinho. Ele não se mistura com o demais. Agora, gente, é só cobrir com plástico filme. Bem grudado no brigadeiro. Está coberto direitinho. Pode colocar um outro plástico por cima para ficar sem risco de contaminação nenhuma. E ficar mais seguro. Sempre fazendo no dia anterior que você vai usar. Para pegar o ponto direitinho. Então, é só deixar esfriar. Não vai para a geladeira. No dia seguinte, pode rechear o seu bolo. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, dê o seu like. Se inscreva no canal e sigam minhas redes sociais. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. E aí, tchau.